Olá, turma! Bem-vindos ao canal Matemática Sublime. Hoje a gente traz aqui uma questão da McKinsey. Muito linda, viu? Assim, uma questão muito bem bolada. Fazia tempo que eu não vi uma questão dessa. Então, bacana. Se 7 elevado a x é igual a 81 e 9 elevado a y é igual a 7, então o valor de log de xy na base 2 é... Galera, sempre que alguns alunos aí veem uma questão assim que envolve logaritmo, já treino todinho. Mas veja, vamos começar primeiro aí com as informações que foram dadas, né? A gente tem aqui, vou só escrever aqui embaixo, tá? 7 elevado a x é igual a 81. Foi dado também que 9 elevado a y é igual a 7. Vamos fazer o seguinte. Na informação anterior, a gente tem um 7 elevado a x, né? É igual a 81. Vamos pegar essa segunda informação e vamos fazer assim, ó. Vamos elevar ambos os membros a x. Isso aqui elevado a x e esse também aqui elevado a x. Isso aqui vai ficar... Propriedade potências. Quando eu tenho uma potência dentro do parênteses e outra fora, como é que eu desenvolvo? Eu vou multiplicar os expoentes, o que está fora pelo que está dentro. Então, vai ficar 9 elevado a xy. yx ou xy está no mesmo. Igual a 7 elevado a x. Veja, 7 elevado a x que está aparecendo aqui no segundo membro, a gente já sabe esse valor que já foi dado, ó. Nessa primeira informação aqui. Então, a gente pode substituir o 7 elevado a x por 81, tá certo? Vamos ver como é que vai ficar aqui. 9 elevado a x... Opa, não está saindo aqui, peraí. Elevado a xy igual a 81. Mais 81 é o mesmo que 9 vezes 9, né? Ou seja, 81 a gente pode escrever como sendo 9 ao quadrado. Olha, a gente tem duas expressões aí, tá? Uma igualdade onde tem a mesma base. Não são iguais. Então, eu posso olhar aqui só os expoentes, tá? Eu vou igualar xy a 2. Então, dessa expressão aqui, eu vou concluir que xy é igual a 2. Mas veja, o que foi pedido aqui na questão? Foi pedido o log de xy da base 8, tá? Prosseguindo aqui, o que eu quero calcular é log de xy na base 8. Mas xy vale quanto? Vale 2, não é? Então, a gente vai colocar que isso aqui é igual a log de 2 na base 8. Quanto é que vale isso? Se você não souber, qual é a dica aqui? Chegou nessa etapa, já está quase terminando, tá bom? Tu pode fazer assim, ó. Log de 2 na base 8, você vai igualar a uma variável qualquer. Por exemplo, tu pode colocar que isso aqui vale m, né? E pela definição de logaritmo, isso aqui é o mesmo que 8 elevado a m é igual a 2. Se você fatorar o 8, vai ficar o quê? 2 elevado a 3. Elevado a m é igual a 2. Multiplicando o expoente, do mesmo jeito que a gente fez anteriormente, tá? Eu tenho que 3 vezes m dá 3m, tá? Então, aí eu tenho uma igualdade onde eu tenho a mesma base. Eu posso cancelar a base aqui e igualar os expoentes. Então, 3m é igual a quanto? O expoente aqui do 2 vale 1. Passo 3 para o outro lado dividindo, m é igual a 1 terço. Tá certo? Alternativa correta, letra B. Ok, galera? Qualquer dúvida, coloque aí nos comentários, tá bom? Então, até a próxima. Tchau, tchau.